E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera! Então, hoje, né, como vocês sabem, aqui tem suco, eu vou tomar. Como vocês sabem, né, o nosso Satsuma tá lá na oficina, pois é. E tem que esperar o cara nos ligar pra dizer que tá pronto, né? Vídeo passado, então, episódio passado a gente deixou ele lá. E nada do cara nos ligar pra dizer que ele tá pronto, né, galera? Tá complicada a situação. Enquanto isso, né, a gente tá aqui preparando o Kiu-Ju, tem um monte de ingrediente pra Kiu-Ju que não acaba mais. Eu nunca vi tanto ingrediente de Kiu-Ju na minha vida. O estresse tá lá em cima, a fadiga também. Cara, eu não sabia que a fadiga tava alta. Ixi! Ixi! Por essa eu não tava esperando, hein. Vou ter que começar a comprar café. É, café mata a fadiga, rapaziada, pra quem não sabe. Pois é, vou ter que começar a comprar café. Eu não tinha esse costume aqui de fazer isso, né. Mas eu vou ter que me acostumar a fazer esse tipo de coisa, porque assim, não... Ah, a fadiga nem tá alta o suficiente ainda pra ficar no vermelho, mas daqui um pouco nós vamos se ferrar. Ai, ai, ai. Isso não é muito bom não, hein. E o estresse tá lá em cima também. Ah, o estresse pra matar vai ter que ser aqui, ó. O estresse a gente mata assim. Não tem outro jeito. Não tem muito o que fazer. E o nosso Satsuma, né, galera. O outro jeito era com o Satsuma, andando em alta velocidade com ele. Mas infelizmente, né, a gente tá com ele no mecânico pra reparo. Então não tem muito o que fazer, não tem muito o que chorar. Temos que esperar fazer o que, né. Eu queria muito que o cara nos ligasse de uma vez. Pra dizer que tá pronto. Ó, deixei a coisa aberta aqui, fecha isso aí. Pra dizer que tá pronto, mas, né. Ih, ainda por cima chovendo. Melhor impossível, hein. Ô, situação. Ah, nosso escapamento do carro aqui ainda, ó. Ah, eu vou levar o escapamento pra lá, velho. Ih, tem mais isso aqui também. Ah, mas isso aqui eu vou deixar. Isso aqui eu deixo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou levar uma tinta já pra lá também. Uma tinta de brilho. Porque o nosso carro eu mandei pintar ele todo de branco. E eu quero usar a tinta nele pra poder deixar umas partes pretas. Tipo, o capô. O capô preto fica legal. Os fenders dele fica legal preto também. E a saia também fica legal quando tá preta. É, fica... Muda o carro. Vira outro carro. Fica muito bacana o carro. Né, e... É uma coisa que eu gosto. Acho bonito. E... Aqui tá certo. Ah. Pronto. Vamos tirar o freio de mão. A gente não anda, né? Então... Bora na chuva mesmo. Vamos usar esse carrinho aqui pra isso. Não tem muito o que fazer. E de acordo com o nosso retrovisor, só chove em cima da gente. Não dá nada não, né? Vamos que vamos. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí. Deixa aquele likezão que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Então vai lá, deixa o dedão no like aí. Isso me ajuda pra caramba. Ajuda a comunidade aí do nosso canal crescer também. Fechou? Galera, muito importante. É senhor ensinar as notificações, tá? Ensinar as notificações. Quando saem os vídeos, vocês são acionados aí, né? Mostra aí no note de vocês. Mostra no celular de vocês. Quando é postado, tá? E sai três vídeos de segunda a sexta-feira, galera. É três vídeos por dia de segunda a sexta, tá? Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem três vídeos. Na segunda tem três. Na terça tem três. E assim vai. Então, galera, não esquece de acionar o sininho pra vocês serem notificados sempre que sair o vídeo novo. E aí. Beleza? Bom, não mais, né, manos? Vamos lá. E galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da nossa série. O que mais vocês querem que eu traga pra série. Agora que eu lembrei da fadiga. Me ferrei. Cara, preciso dar um jeito de pegar aquele... Olha lá. Aquele bule. É importantíssimo. Eu vou pegar isso daqui um pouco. Eu vou ter que ir lá pegar. Não adianta. Eu preciso disso. Eu preciso comprar também. Criar juízo e começar a comprar café. Porque esse pó de café é aqui. Senão vai dar sempre ruim. Ah, não vai ter jeito. Vai ter que comprar, né? Galera, chegamos. Deixa eu ver que horas é isso. Ah, é de tarde. Eu achei que era de noite. Ele estaria fechado. Mas ele está aberto. Olha que beleza, hein? Ai, ai, ai. Vamos estacionar o nosso carro aqui, ó. Aí. Na casa do maluco aqui mesmo. Nem sei quem é o cara. Mas vai ficar aqui. Tá. Bom. Ah. Não consegui tirar, né? Ah, apesar do carro não estar pronto, né? Já vou levar essas coisas pra lá. Então. Vamos botar. Ah, o nosso carro está pronto. Sim. Ah, está até pintado já. Oh, beleza. Olha aí. Eita. Olha a nossa pintura super branca aí, ó. Ah, ficou bacana, galera. Ficou muito top. Nossos pneuzinhos slick agora. Tá, gostei. Ficou bom o carro. Ficou bonito. Da hora demais aí. Vamos pegar isso aqui. Vamos levar pra lá pra fazer a instalação nele, né? Lembrando que o nosso carro já está ajustado, né? Então ele está andando bem. Não preciso me preocupar em ajustar ele de novo. E eu não lembro o número da chave disso aqui. Sete. Deixa eu pegar as chaves aqui. Porque eu não sei onde está a nossa caixinha. Nem sei se a nossa caixinha está aqui. Deixa eu ver. Sete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Aí. Beleza. Cara, vamos dar uma cara nova pra ele então, né? Começando pelo capô aqui. Bah, o capô de fibra preto e ele branco vai ficar da hora. Nossa. Fica como outra cara o carro. Muda tudo, muda tudo. E os fenders e a saia aqui preto então. Bah! Vai ficar assim, ó. Diferenciado. Olha só. Ah, vou pintar o aerofólio de preto também. O aerofólio precisa ser preto. Não posso deixar o aerofólio em cinza. Tá louco. Aqui eu chamo de spoiler, né? Spoiler, aerofólio. Dá no mesmo na real, né? Não sei na real se dá no mesmo. Deixa nos comentários se dá no mesmo ou não dá no mesmo, galera. Vamos ver. O que vocês me dizem sobre isso. Vamos pintar aqui também. E por último aqui. Opa. Cadê? O bom mesmo se eu conseguisse pintar a gaiola de preto. Mas a gaiola eu não tô conseguindo. Nossa. Ficou outro carro. Deixa eu jogar a garrafa lá. Bah! Ficou outro carro. Só tinha uma brancão, hein. Ah, tá diferenciado. Tá muito diferenciado o carro. Na moral. Bah! Tá da hora. Enfim. Deixa eu mexer uma coisa nas configurações aqui. Pra ver se eu consigo melhorar um pouco a luminosidade. do jogo, galera. Só um minuto. Vamos dar uma olhada nisso. É. Não consegui mexer em nada que pudesse melhorar. Mas tudo bem. Pelo menos tá visto aí. O nosso carro tá... Olha. Nosso carro tá show, na verdade, hein. Caramba. Essa pintura ficou topzinha demais. Olha aí. Bah! Tá da hora. Bom, agora o que nos resta, né? Ah, eu tenho que tentar pintar. Cara, eu tenho que conseguir pintar isso aqui. Na real. Porque eu já consegui pintar isso uma vez. Só que agora eu não tô conseguindo. Porque eu não consigo pegar e entrar na gaiola. Ah, não vai pintar. Sabia. Hã? Não, não vai pintar o teto, né? Será que ele pinta o teto? Será? Deixa eu ir lá pegar uma tinta nova que tá lá no carro. Deixa eu tentar pintar o teto do carro. Vá que pinte o teto do carro, né? Ah, eu não preciso ficar com aquele teto feio pra caramba. Vai saber. Cadê? Não sei que eu trouxe outra garrafa junto. Aqui, ó. Outra garrafa. A outra lata. Vamos lá dar uma olhada. Bah! Se pintar o teto vai ser muito bom. Muito bom se pintar o teto. Na moral. Vamos ver. Putz, eu acho que pinta o teto, hein? Ué. Não me disse que pintou por fora. Não. Eu não entendi, então. O painel já tá pintado. Mas será que pinta também? Ah, não custa tentar, né? Não, o painel não pinta. Cara, eu queria muito pintar a gaiola, velho. Gaiola é o que eu queria pintar. Porque eu já pintei ela uma vez. Mas agora eu não tô conseguindo. Ó, eu miro, miro, miro e... Nada. Não entendo porque agora eu não consigo pintar essa gaiola, velho. E antes deu certo. Enfim. Vai ficar assim. É, não dá pra guardar a lata de tinta ali. Eu vou deixar essa daqui aqui fora. Aí, deixa aí. Bom, galera. É o seguinte. Nosso carro tá pronto, né? Vamos... Ah, eu devia ter deixado ele funcionando, né? Pra aquecer o motor. Ei, burrada. Mas tudo bem. Vamos ligar o brinquedo aqui. Liga, filhote. Aí, brinquedo ligado. E eu tô com o farol queimado, é? Tô com o farol queimado. É... Nada bom, nada bom, nada bom. Enfim. Vamos deixar o brinquedo aquecer um pouco. E aí, vamos dar um rolê pesado. Esse aqui acabou. Esse é o espirito fosco. Joga pra lá. Ah, eu tenho outras coisas aqui, na real, né? Não, não tem. Opa, eu tenho. Não, não tem. É. Beleza. E vamos dar um rolê com ele pra ver como é que o carro tá se comportando, né? Principalmente com os pneus slick agora. Bom, galera. Vamos... Ah, tá aqui a nossa caixinha. Bom saber que a nossa caixinha tá ali. É isso aí, galera. Vamos, então... Dar um rolê com ele. Primeiro, vamos... Dar um rolezinho normal com ele no asfalto. Pra ver qual é que é do carro. É, a gente recém tá tirando ele da oficina, então não vou dar ali tudo que dá nele aqui direto, né? Eita. Mas o bichinho tá nervoso. É, o carro tá forte. O problema, né? O problema é que os meus pneus são slick, não são de terra. Enfim... Vai ser bom usar eles pra participar do racha, né? Que nós vamos participar do racha na sexta-feira. Tá, então... Vou usar ele pra brincar também na sexta. E eu tenho que dar um jeito... De pegar minhas coisas e levar pra minha casa. Porque eu tenho um carro ali. A motinha tá lá. O trator tá aqui também. Vou precisar do trator. Enfim, tá cheio de coisa espalhada aí pelo mapa. Que dá um jeito nisso. Peraí que o motor ainda não esquentou muito. Eu vou deixar o carro aqui um pouco. Só pro motor dar uma esquentada. O motor já tá um... Quase chegando a metade. Já dá pra dar um... Dá pra dar uma porrada no carro aqui. Vamos ter uma testadinha nele aqui na arrancada. Eita, nós. É difícil arrancar com o carro apagando, né? Aí. Ó, ó. Ó lá, fumaceira. Vamos lá. Nossa. Canta pneu, hein? Mas também vai ser barbada. Eita, olha pra cima. Vai ser barbada de pegar o cara lá. De tão forte que tá o carro. Eu não tô me sentindo bem ajustado nesse volante aqui não, hein? Cara, eu acho que esse carro vai bater nos 200 frouxo, frouxo. Vamos lá. Olha aí. Ih, já colou o ponteiro na quarta. Nossa senhora. Quem disse que o carro não tá andando, galera? Olha isso. 180 já. Ficha, ficha. Nossa senhora. O Satsuma cresce demais, velho. Quando o giro tá lá em cima, o Satsuma cresce muito rápido. Deixa eu diminuir. Pra não dar ruim. Apesar que a gente tá com pneu slick feito pra isso, mas, né? Não quero quebrar o carro. Vambora. É agora. Olha como ele começa a crescer quando fica alto. Rotação altíssima e ele começa a crescer muito rápido. Nossa. Vamos dar uma diminuída. Eu não quero quebrar o carro, galera. Então, eu não vou fazer os bump, tá? Eu não vou acelerar pra ele dar bump. Não vou fazer as curvas correndo a 200 km por hora. Porque, assim, a gente precisa poupar o carro. Tá? Troquei todas as peças do motor. O carro tá todo inteiro. E eu, literalmente, eu não quero quebrar o carro. Porque a gente não tem mais dinheiro pra ficar consertando. Então, assim, eu vou ter que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, ó. Pode ver. Eu vou diminuir a velocidade. Vou fazendo uma boa aqui as curvas, tá? Porque não vale a pena eu destruir com o carro. Eu não vou ter dinheiro pra consertar de novo. E aí eu vou levar muito mais tempo pra poder fazer as coisas que a gente quer. Principalmente ganhar o rali. Né? O rali. Vai. Olha, a ultrapassagem bem de boa. Bairro, baridade. Porque, assim, o rali é a meta, tá? Até hoje eu não consegui ganhar ele aqui direito. Né? E quando eu ganhei, aconteceu um bug no jogo. Que despedaçaram o meu carro. Na verdade, nem sei se isso foi bug. Enfim. Né? Tomara que tenha sido bug. Porque se isso acontecer de novo, eu vou ficar muito brabo. Hum. Olha quem tá aí. O doido do carro amarelo. Será? Será? Será que a gente faz uma loucura? E enche o saco dele? Pior que eu deixei o carro do lado errado, né? Ele pode querer vir e destruir com o nosso carro. Mas eu podia incomodar ele, né? Pra ele fazer as merdas que ele faz e acabar se matando. É, podia mesmo, né? Eita, nóis. Pega o bagulho aí, tia. Tem que abastecer o carro. O carro tá... Ah. Sério, eu vou ter que empurrar o carro. É isso mesmo. Empurra, então. Aproximar o carro de lá. Já deve tá ótimo pra abastecer. Aqui. Aí. Tá. E deixa abastecendo. E eu acho que eu vou provocar ele, galera. Eu acho que eu vou provocar pra gente poder fazer a partezinha da história, né? Que é salvar a mulher que tá com ele. E eu preciso fazer isso. Então eu vou deixar abastecer aqui, vou apagar e vou provocar ele. Beleza, já apaguei o temor ali. Agora vamos provocar, né? Ah, te catar. É. É, toma. Toma, seu sem noção. Tu vai vir por dentro do meu carro ainda. Pode deixar. Aí ele, aí ele, ó. Bem louco. Vamos atrás. Vamos atrás dele. Pra ver se ele comete o erro que eu tô esperando. Nossa, ele já podia ter batido de frente no busão, hein? Se ele tivesse batido de frente no busão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, mas é aquilo que eu falei pra vocês, né? Eu não vou forçar nas curvas, não. Isso é o que eu não vou fazer. Que vá... Ó, aqui eu já não vou forçar. Eu não quero pular com o carro, não quero estragar o carro. Ai, né? Que dê alguma treta. E aí eu fico sem o carro. Dá uma freadinha aqui pra não dar um burp tão alto. E vamos que vamos. Nossa, ele tá me se distanciando, caramba. O maluco corre, hein? Olha ali. O Satsuma tá... Nossa. Achei que ia dar ruim agora. O Satsuma tá andando muito e o cara tá se distanciando. Ó lá, ó. É sério que ele não errou a curva? Nossa, ele fez a curva inteira freando, velho. Ele fez a curva inteira freando. E ele fez a curva. Ó lá, se errou. Se errou, se errou, se errou. Será que se matou? Caraca, velho. Ele não se matou, mano. O cara continua vivo. Eu achei que ia dar ruim agora e a gente ia conseguir o que queria. Mas ó, tá andando parelho o Satsuma, hein? O Satsuma tá andando parelho com o doido carro amarelo. Ó. Parelho nada. A gente tá buscando. A gente tá buscando o doido carro amarelo, velho. De tão rápido que tá o nosso carro. Nossa. Nossa, o Satsuma tá muito bem preparado. Olha só. Isso aqui é o que eu falei pra vocês, né? Eu não vou dar bump, não. Nossa, ele conseguiu. Caraca, velho. Ó, rodou de novo. Ele rodou de novo na pista. Só que esse cara não se mata. Se matou? Não se matou. Ele vai pro outro lado. Não, pera aí. Ele tá vindo pro nosso lado aqui, não tá? Ué? Eita. Caraca, velho. Cadê o maluco? O cara foi pro outro lado mesmo. Ele deu uma roubada na gente. Ah, não. Ele tá ali. Ah, tu não vai. Tô lixando todos os pneus já. Os pneus novinhos já tão lixados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse cara tem que cometer esse erro, velho. Ele tem que bater em alguém. Ele tem que se ferrar. Ué? Agora deu pra ir devagar? É isso mesmo? Ou ele se perdeu de novo? Ele tá se perdendo de novo. Nossa, olha só. Olha isso. Agora ele se endireitou. Se endireitou mais ou menos, né? Porque ele começa a bambear. Ele é bem louco. Tá bem louco, cara. Agora ele foi. Vamos, 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 vamos. Cara, aqui tem um monte de árvore, velho. É aqui que ele podia cometer o erro dele e se matar. Será que se eu não der um tostão nele, não dá isso, hein? Nossa, tá todo amassado o carro já. Vamos, tia. Olha o tostão. Ai, ai, ai. Tem uma curva aqui na frente e eu não tô a fim de me matar, não. Deixa pra ele. Ó, começou, começou. Vai, agora, velho. Tá cheio de árvore aqui. Vai, se erra tudo. Ai, ele errou pra se... Toma, velho. Agora foi. Agora ele tem que ter se matado. Nossa, ele saiu andando. Como assim? Galera, vou dar um tostão nele. Bateu. Caraca, ele não bateu, velho. Ele não bateu. Eu dei um tostão na traseira dele e ele não bateu. É sério isso? Caramba, tia. Sai pra lá. Não vem, não. Não vem bater no meu carro, não, que ninguém merece. Tá louco. Cara, como é que ele conseguiu? Ah, sério que ele bateu ali agora? Nossa senhora, como é que ele conseguiu errar todas? Se é a gente, a gente bate no meio. Ele passou. Lá vai ele de novo. Vamos que eu quero chegar nele. Não tá vindo ninguém? Não, não tá vindo, não. Também se vier, não vai dar nada. Vai pegar velocidade muito rápido. Cara, deve ter dado um leve amassadinho na frente do carro. Mas isso não dá nada, não. Não é nem me importa, na real. Agora cadê ele? Será que ele desapareceu? O que será que aconteceu? É, o carro amarelo não me superou. Não dá pra acreditar. Tá. Louco. Tá doido? Qual foi aí? Eita, bati. Qual foi da loucura daquele cara? Ué? Cadê ele? Olha lá. Me deu uma invertida. Não acreditável. Tá aí, ô maluco. Qual é que é o teu problema? Causou o maior acidente. Ih, adivinha quem é? Olha aí. Olha aí. Sai, 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 sai. Nossa, ele tá vindo atrás de mim. Sai daqui, cara. Que isso? Boa. Maluco doido. Como assim? Vem me perseguindo do nada. Doido de pedra, hein. Deixa o meu carro quieto. Sai fora. Bom. Eu sei que eu tô com o farol queimado. Então. Mentira. Eu não acredito. Tá bom. Passou o cara feito maluco, hein. Vamos comprar dois farolzinhos aqui. Vamos deixar aqui no Satsuma. Que eu não vou trocar isso agora, não. Porque no momento não tá valendo a pena. Fazer esse tipo de troca. Então vamos só deixar aqui. Junto com os negócios. Deixa eu pensar numa coisa. Eu tô com o trator. E tô com o outro carro ali na oficina. Ela tem um ricochete. Que eu não sou muito fã. Mas eu preciso levar essas coisas tudo pra casa. O Satsuma também precisaria ir pra casa. Mas eu tenho que pegar um monte de... Garrafa de novo. Então eu vou pegar esse aqui. É. Vou pegar esse aqui. Tá. E vamos lá no... Vamos lá no mecânico. Vai ser o jeito. Pra gente poder pegar e trazer nossas coisas. Cadê o pezinho aí? Tirou o pezinho. Beleza, galera. Chegamos aqui de volta. Já tá fechado. O cara dos concertos ali. O Flatter, né. Flattari. Sei lá o nome do maluco. Nome esquisitão. Mas beleza. Chegamos onde precisava. Bota o pezinho de volta aí. Vamos tirar o capacete. Tô morrendo de sede. Não tinha me tocado disso antes. Então pode dar ruim. Mas como eu disse pra vocês, né. A gente tá seguro porque... A gente ainda tem... Ô carambola. A gente ainda tem... É... O nosso Satsuma lá no... Lá na cidade se a gente morrer, né. Então tá de boa. Tipo assim, se acontecer alguma coisa e a gente... Acabar morrendo de sede. Não faz mal porque a gente tem o carro lá... Na cidade ainda também. Então... Tamo tranquilo. Tudo certo. Pra nada dar errado. E vamos botar isso aqui aqui. Fecha aí. O que eu vou fazer... Eu vou... E aí, aí. Eu vou é passar no... Cadê? Aí. Eu vou passar... No bebão. Pra tomar uma água. Se a gente chegar lá, tamo de boa. Mas eu acho que a gente chega porque... Cara, é dois toques daqui até o bebão, tá ligado? É muito rápido daqui até o bebão. Muito de boa. Caraca, bati no quê? Na caixa de correio. Quer ver só que eu bati na caixa de correio? Não. Tá de brincadeira. Isso é uma piada de mau gosto. É sério isso? Eu não bati na caixa de correio. Eu atolei o carro do nada. Pelo menos isso aqui é fácil desatolar. Só empurrar. Pronto. Estamos desatolados. Não, 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 não. Não empurra assim não. Só entra. Aí. Beleza. Olha, cada uma que acontece isso aqui que vocês não têm noção. É muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Aí tá de boa. Senão eu vou cair na vala ali. Ou o carro apaga do nada também, né? Tem mais esse detalhe. Carro velho. Ó. Agora ele cismou. Bora, tio. Aí tá ótimo. Na ré ele nunca apaga quando tu acelera. Ah. Ih. Rapaz. Meu Deus do céu. Acho que a gente não chega a tempo lá não, hein? Ou será que chega? Agora eu consegui arrancar. Mas eu não vou correr porque eu não quero me matar, então, né? Se chegar, chegou. Se não chegar, fazer o quê? Paciência. Paciência. Aí a gente tem que fazer de outra maneira pra botar todos os nossos carros juntos. Lembrando que esse carro aqui ainda tem que fazer uma pintura nele também, né? Ainda não tive 22 conto pra fazer a pintura. Mas eu acho que agora a gente consegue. Agora a gente consegue uns 22 conto pra fazer. Porque, cara, tem muito aqui o Ju pra vender. E eu tenho trabalho ainda da lenha pra fazer. Enfim, tem um monte de coisa, tá ligado? Um monte de coisa. Acho que dá. Acho que a gente consegue um valorzinho bacana aí pra conseguir mandar pintar essa carniça aqui. Deixar top. Ai, me matei. Nossa senhora. É, mano. Deu ruim. Acabei tomando uma porrada no trem. Isso nunca tinha acontecido na história do My Summer Car aqui na nossa série, né? Enfim, tem sempre a primeira vez pra tudo. Fazer o quê, né? É, galera. Bom, é isso aí. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, né? Deixa aquele likezão. Assinam as notificações. E se inscrevam no canal, galera. Valeu e até o próximo episódio.